Ó, vamos falar agora da evolução das coisas, o nosso quadro, não é, que faz o maior sucesso? Hoje a gente vai falar do namoro, pois é, os significados e práticas do namoro, gente, sofreram muitas mudanças, né, ao passar das décadas. E esse é o nosso quadro Evolução das Coisas de hoje. A gente vai começar com anos 20. Como será que era o namoro lá, hein, Patrícia? Vamos ver, ó. Essa foto aí mostra direitinho. As moças dessa década, elas eram vistas como anjos intocados, apresentadas à sociedade num baile de debutante, num vestido branco. Por isso que tem a tradição, né, das festas de 15 anos. Tinha uma pessoa da família que se encarregava de arranjar os casais e todo o contato entre os dois era feito por essa pessoa, né. Eles entregavam cartinhas de amor, bilhetinhos e os encontros, tipo, e da sorveteria, cinema, sei lá, eram marcados assim, né. Contato físico se limitava ao toque das mãos. Dureza, hein, Patrícia? Muito. Mas tinha essa pessoa, então, que fazia todo esse trâmite. E aí? Você viu da onde começa? Hoje os jovens têm esse arranjo também, né. E naquela época era assim, ó o papel da mulher se posicionando novamente em relação tanto ao namoro, ao trabalho, à roupa, ao toque das mãos, às luvas que se usavam pra não tocar na pele. Então, realmente, era preservar o corpo como um templo, né. E elas eram intocáveis, assim, e admiradas por isso, né. Então, assim, nós temos toda uma cultura diferenciada. Nós viemos da família portuguesa, onde a família também era vista de uma maneira muito nobre, muito resguardada. Então, toda a história, não só o namoro, como o papel da família, as transformações que nós temos na família, no trabalho, na posição da mulher, na questão da política, tudo isso vem mudando e, consequentemente, reflete na posição do namoro, nas relações pessoais, né. Difícil, né, porque uma pessoa, nem conhecia outra, né. Era uma terceira pessoa que ia atrás disso. E organizava o casamento. Vamos ver, uma década depois, vamos ver isso. E esse mudou um pouquinho, né, nos anos 30, gente, aí, ó, graças a Deus, não tinha mais essa pessoa da família que fazia esse intercâmbio, né, que fazia esse leve-trás aí. O rapaz já podia pedir a mão da moça diretamente ao pai dela. E daí eles já estavam considerados compromissados, né. Mas mesmo assim, gente, os passeios eram acompanhados por alguém da família, né. Tinha sempre uma pessoa que literalmente segurava a vela, né. Porque naquela época se usava a vela e essa pessoa ia atrás do casal com a vela ali, né. Você acha que muita coisa mudou, mas também pra época, devia ser muito gostoso, né, Patrícia? Porque se causava uma ansiedade muito grande em ver o namorado, não é? Em saber como ia ser esse encontro. É um posicionamento muito importante de respeito. E o posicionamento do pai nessa história, né. O respeito à família, o namorado vir até a moça. Então ele fica na expectativa de como que vai ser essa moça. O rosto, o sorriso. E a moça também, como ele é, como ele é. E aí eles se encontram. Então realmente tem uma expectativa. E isso é importante. Dá um gás, assim, na relação. E vale a pena até hoje, né. Exatamente. Até os dias de hoje ainda é gostoso. Vamos mais uma década pra frente aí. Vamos dar uma olhada. Nos anos 40 agora, ó. O que mudou? Nessa década aí, já teve aí um significativo aumento do contato entre as pessoas que namoravam, né. Os pais ainda vigiavam de perto o namoro. Mas daí os namorados podiam namorar, tipo, na frente de casa, no portão, sem beijar. O compromisso envolvia toda a família, né. E o término desse namoro significava uma desonra pra essa moça. Ou seja, já podia dar uma bitoquinha escondida. Exatamente. Mas ela era preparada para o casamento. Caso isso não acontecesse, então ela teria que levar isso um fardo, né. Ela seria a tia da casa. Não ia casar nunca mais, porque ele não te quis. Então isso é muito pesado, né. Então a gente analisa hoje o quanto que isso tudo evoluiu. E que bom que evoluiu. Então a gente analisa o comportamento da família e dos casais. Como era antes e o que é hoje. Caramba, né. Deve ser sofrido, hein. Eu acho. Muita responsabilidade pra mulher ter que aceitar um homem sem conhecê-lo e aceitar as condições da família. E muitos casamentos, eu acho, dessa época foram bem arranjados mesmo. E o moço também ficou naquela, preciso casar com ela, né. Não tenho como voltar atrás mais. Porque era uma questão de sobrevivência, né. Você crescia para o casamento. O casamento era um marco que ia determinar o estilo de vida de cada um. Exatamente. Complicado. Vamos para os anos 50 pra ver o que mudou. Lá nos anos 50 o namoro migrou pra dentro de casa. Saiu lá do terracinho, do portão, pro sofá, né. Porém, ainda soube o olhar de alguém da família aí. Algum membro. Pode ser o irmão caçula, né. Alguém tinha que ficar junto. O casal não ficava sozinho, não. O comportamento dos jovens já passava a ficar um pouco mais libertador, né. Na tentativa de segurar aí essa onda, os pais tentavam acompanhar de perto o relacionamento dos filhos, né. Que estavam cada vez aí mais soltinhos. Foi uma grande evolução. Pelo menos já coloca o namorado pra dentro de casa. Exatamente. Já liberaram o sofá. Um de cada lado. Olha lá, mas na foto, na foto, Patrícia, se quiser pôr de novo no ar, por gentileza. É um de cada lado. Isso. Fica bem distante. Não podia relar. Nem olhar muito. Só a mãozinha ali, olha lá. É. Muito. Gente, e o irmão caçula, hein. Que papel esse chato. Exatamente. Ele teria que estar observando o que tá acontecendo ali pra contar pros pais se aconteceu algo diferente. Ai, meu Deus. A gente chama de paciente identificado, né. Aquele ovelha negra da família, né. O chato. O azedo. Porque tava sedando a relação ali dos dois. Ainda bem que esse é o caçula, né. Daí depois ele vai falar, bom, não vou nem dedurar eles porque na minha vez... São eles que vão olhar. É, eles que vão olhar, né. Todas essas mulheres lindas, maravilhosas, sentadas aqui no sofá agora, né. Pra gente terminar o nosso quadro Evolução das Coisas, a gente tava falando do namoro, o quanto que evoluiu, né. Nos dias de hoje, Patrícia, redes sociais, namoro à distância, internet, tudo muito fácil, tudo muito líquido, né. Uma velocidade incrível. É, exatamente. O que que você acha que mudou pra melhor e pra pior daquela época que a gente viu? Às vezes as pessoas esqueceram do respeito, da cumplicidade, do companheirismo. Então é muito bom a gente resgatar isso, né. É buscar no outro aquilo que é de respeito, de amor, de cumplicidade, de carinho. Então isso, a gente tá renovando as nossas expectativas. Isso é muito bonito em qualquer idade. Sim. Com qualquer gênero. Em qualquer fase do relacionamento também, né. Em qualquer fase. No início, com aquela paixão, né. Aquela coisa de pegar na mão que tem em todos os anos e principalmente agora. Então vamos viver o aqui e agora com felicidade, com carinho e respeito. Amor é amor, né, gente. Era amor lá nos anos 20, 30, 40. É amor hoje. O que mudou é o jeito que as coisas estão acontecendo e a velocidade, como você falou, né. Mas nunca é tarde pra resgatar, né. Todos nós estamos esperando uma caixinha, né. É o ser humano. É. Ah, tá. Entendi. Pensei que era você que queria uma caixinha e não vai ter uma caixinha pra ela. Ai, meu Deus, e agora? Não. Eu quero, assim... No relacionamento, Mira. Não importa o valor. É. Pode dar conta do dia. Gente, eu falei isso, Mira, porque às vezes as pessoas esquecem de uma flor, de pegar uma flor e entregar, às vezes é uma caixinha, às vezes é uma limonada, é a doação para o outro. Não é o valor, né. Não é o valor, é o simbólico. E eu usei a caixinha dentro desse sentido. Que legal. Já estamos entrando no clima de romance, eu tô tão apaixonada. Que bom. Obrigada, meus amores. Pode ser uma joia também, né. Pode ser uma joia, a gente não liga. Obrigada, Paula, obrigada, Tati. Fica com Deus. Gente, fica com Deus. Meu tempo já acabou, já tá chegando aqui, tá bom? Até amanhã. Tchau.